Galo, Galo Lógico que o time está bem posicionado ali Só facilita Mas a marcação nossa já começa ali Lá da frente E a bola está chegando sempre espirrada para nós ali no meio Para a zaga Então se continuar assim Teremos muito sucesso Ô Dorisete, para você Qual é a melhor qualidade do Kuka como treinador? É inteligente, né Ele veja O jogo está difícil ali Ele mexe umas peças ali que dá certo Lógico que tem um Kukinha ali por trás também Que apoia ele A humildade dele também ali com o grupo Se dá bem com todo mundo ali É um grande treinador Dona Isete, nessa quinta-feira pela frente O ex-clube Dois vice-campeonatos da Copa do Brasil Muito bem lá no Campeonato Paranaense Vem em recuperação no Campeonato Brasileiro Embora tenha perdido para o Fluminense O que você pode nos dizer desse Curitiba? Curitiba forte Que está vivendo um momento de altos e baixos aí Mas tem um conjunto bom É uma zaga muito forte Na bola aérea Ataque muito rápido A equipe que marca muito Semelhante a nossa também Então acho que vai ser um dos jogos mais difíceis nossos aí Pode ter certeza É, o Kuka até já fez esse alerta Falaram, eu vi o jogo Contra o Fluminense É um time de velocidade De muita marcação Ele botou um sinal de alerta aí Precisa, né? A gente não pode vacilar dentro de casa Brasileiro só tem Equipe qualificada Curitiba é mais uma E vai aqui Vai dar muito trabalho para a gente aí Vamos tentar fazer um grande jogo aí E facilitar as coisas durante o jogo aí Leandro, um dos grandes trufos do Atlético no campeonato É exatamente a consistência defensiva Que você e o Pierre Dão ali aquela proteção A dupla de zaga E agora você tem um companheiro novo O Serginho Que é mais rápido Carrega mais a bola E se joga mais ao ataque Como dosar aí Essa nova forma de jogar Para o time não perder a consistência defensiva ali Acho que a dosada é a minha parte principalmente Estava acostumado a sair, né? O Pierre ficava mais Aí eu ficar mais ali Proteger mais a zaga Não sair muito Deixar para o Serginho sair ali O Serginho tem uma saída de bola muito boa Muito rápida E recompõe fácil Então se ele fazer isso aí Acho que não vai ter problema algum aí Leandro, uma semana que tem esse jogo Importante contra o Curitiba Toda partida é importante Mas tem no domingo o Vasco Que é um confronto direto nesse momento da tabela E é o tipo de jogo que lá na frente Quando a gente tiver o resultado final da classificação Vai ter interferido de forma direta Como é que faz para bloquear A ansiedade para esse jogo de domingo E pensar só no Curitiba Que é o adversário de quinta-feira Você admite que tua cabeça também está um pouquinho no Vasco? Não, no Vasco nada Que nada Primeiro a gente está pensando em cada jogo Cada jogo é uma final para nós Então vem o Curitiba agora É o Curitiba Não tem como a gente pensar no Vasco Vamos fazer o resultado Vamos ganhar do Curitiba Depois sim, vamos pensar no Vasco Leandro O Atlético joga em casa contra o Curitiba O Vasco tem um compromisso difícil contra o esporte Fora de casa Você acha que por mais que o Atlético se manter vencendo Ele vai continuar líder Mas é um momento da competição Que vocês olham a tabela do adversário também Para saber se é um momento que vocês podem Quem sabe desgarrar um pouco na classificação Eu acho que é um momento sim Não é fácil ganhar do esporte lá não Muito quente o campo Ruim E lá eles são muito fortes Vamos torcer para ele fazer um Ganharas do Vasco aí E vamos tentar que ganhe aqui Para a gente dar umas lanchadas boas aí Abrir uma vantagem de pontos bons aí Para lá para frente a gente pode vacilar E continuar lá em cima Leandro, do atual grupo do Curitiba Com quem você tem amizade? Quais são os jogadores que você tem conversado? Na tua vida Pessoas que você levou Para a tua vida pessoal Com quem é ali que você tem Uma sensação especial de estar enfrentando na quinta? Tenho o Pereira Tenho o Leonardo Tenho o Willian Tenho o Lucas Tenho muitos jogadores Mas o que eu mais converso mesmo Ele é o Leonardo ali Sempre me liga Sempre a gente está conversando aí Um grande jogador Um grande atacante E vamos Espero que eu saia vencedor aí Espero que eu ganhe do time dele Já conversaram essa semana ou não? Não Essa semana Ninguém liga para ninguém Vou ter certeza que vai ser difícil A gente Tomcar a ideia aí Galô, galô